Mais uma palestra aí, queria falar um pouco hoje com vocês, respeito um pouquinho de arquitetura de software, só que talvez de um jeito um pouco diferente, porque a gente vai refletir um pouco sobre algumas coisas. E eu até resolvi mudar. Eu falei, não, em vez de reflexões, vou colocar 10 sacadas aí sobre arquitetura de software, né, para a gente pensar um pouquinho nesse assunto aí. Mas antes, eu sou o Thiago, Thiago Ciência, meu Twitter, meu site, só tem meu currículo lá no site, futuramente vai ter algumas outras coisinhas. Sou desenvolvedor, já tenho quase 10 anos, atualmente trabalho no Ibope. E tem alguns projetinhos aí, pessoais. Só rapidamente, eu vou falar desse aqui, que é um projeto social, Cupong. Já vou falar dele. E tá saindo aí mais um projeto de conteúdo, compartilhamento de conteúdo. E também alguma coisa para a comunidade. Então, fica ligado aí no Twitter, essas coisas, que em breve vai ter alguma coisinha aí nova. O Cupong é o... resolvi... eu faço trabalhos sociais e aí uma ONG falou, pô, eu precisava de ajuda lá para cadastrar cupom fiscal e tal, aquela nota paulista, né. Então, eles têm todo esse trampo aí. Eu falei, pô, vamos fazer uma plataforma. Aí criei lá o Cupong, que é o seu cupom fiscal, mas sua ONG preferida, igual ao Cupong. E aí tem um appzinho lá para Android e a plataforma que você pode doar o seu cupom. Seja pelo código de barras dele, né, do QR Code, ou mandando uma foto. Ou então cadastrando direto lá no site. Então, é bem legal o projetinho aí para ajudar essa parte de ONG. Só que a gente não veio aqui para falar disso, a gente veio para falar de arquitetura de software. E o que a gente pensa, né, tem o cara lá... o que que... quando a gente fala não no arquiteto, né, mas na arquitetura de software no geral, né. Então, se você... se o cara chegar para você na sua empresa, você pode dar aquela de malandro, né, e tal, e falar, bom, arquitetura é... ela quer o quê? reduzir os riscos do projeto, né. Ou então ela quer também reduzir o custo de desenvolvimento e da manutenção. Alinhar as expectativas dos stakeholders, né, construir aplicações que geram valor para o cliente. E também alinhar, é... ou apoiar o arquiteto de software na tomada de decisões. Então, você fala lá bonito, aquela coisa que a gente vê, né, aquele slide, mas na prática não é bem assim. É bem mais confuso, talvez. E o que a gente não quer acontecer com a arquitetura, né, é que ela... chega num... num... num estado como esse, né, é... aquela coisa grande, difícil, difícil de mudar, é... é complicado, não é? Então, como que a gente pensa sobre a arquitetura de software no mundo real? Então, é mais ou menos um pouco disso que a gente vai falar hoje, algumas sacadas nesse sentido. E aí, se a gente for pegar lá, é... Wikipedia, né, aquela definição, pô, mas... tá ruim, né, vamos pegar só algumas partes aí, né, alguns... Então, pra facilitar, vai. Componentes, propriedades, relacionamentos, comunicação, decisões, reuso, padrões. Tudo isso tá ligado à arquitetura do software, do software em si. Ou que a gente vai pensar sobre isso. E aí, o... Martin Fowler, ele... todo mundo, talvez, já deve ter ouvido falar, né, que a... arquitetura é aqueles elementos do sistema, aquelas peças que são difíceis de mudar, né? E... e naquela fundação na qual o sistema vai ser construído, né? Então, se a gente olhar pra essa imagem, ela diz um pouco o porquê disso daí, né? Se a gente for pegar, a arquitetura estaria aqui na base, né? E em cima dela, a gente faz o design, a implementação do nosso código. Então, por que que é difícil de mudar, né? Porque, geralmente, tudo vai vir depois. E aí, fica caro, né? Mudanças de arquitetura são caras, são difíceis. Né? E a gente... Por isso que tem todo esse... esse peso, né? Só que aí, o que que acontece? Como o pessoal levou isso muito, né, a sério, né? E aí, ainda mais com o desenvolvimento mais tradicional, antigo, né? Que era de que forma? Modelo cascata. Waterfall. E aqui, nessa parte do design, que entrava arquitetura. E aí, o que que os caras queriam fazer? Modelar o sistema inteiro desde o início. Pensar em tudo. Tudo que o sistema tem que ter, tudo que ele vai ter que fazer, as comunicações, tudo aqui. Que é o famoso Big Design Upfront. Que vamos pensar, então, tudo que o software vai ter, vai ter que fazer, e vamos colocar, e depois a gente implementa. Só que, na prática, a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Então, como pensar de arquitetura, sobre arquitetura, de software, no mundo real? Primeira sacada. Pensar de forma pragmática e orientada ao negócio. Se a gente sair daqui com essa visão, só entendendo isso, esse conceito, acho que já vai ter valido a pena. E eu, tudo que eu vou falar daqui pra frente, vai colaborar com isso daqui. Que a gente pensar em resolver o problema. Qual que é o problema do cliente, do negócio que a gente está lidando. E aí, em cima disso, a gente constrói a nossa aplicação. Tá certo? Então, vamos, se a gente pegar, colocar numa balança aí, né? A gente tem um sistema, todo implementado, orientado a interfaces, né? É 90% de cobertura de teste. Tem lá o domínio rico, né? O seu domínio está bem estruturado, orientado a serviços, né? De um lado. E do outro, a gente tem uma coisa muito acoplada, sem teste, sem divisão em camadas, sem API nenhuma. Qual que vocês escolheriam? Talvez esse aqui, né? Você pode pensar, claro, né? Vou escolher esse da esquerda aqui, né? E, mas qual que é o problema? Um é mais complexo e o outro é muito simples. Né? Então, qual que é a resposta certa pra isso? Depende, pessoal. Depende do problema que você quer estar resolvendo. Né? Então, não necessariamente aquilo que é mais complexo, que você colocou bonitão e tal, o cara pode chegar rapidão lá e foi com um negócio simples e resolver. Ah, então quer dizer que a gente tem que fazer aquela gambiarra, código correndo? Não, não é isso. Entenda o seu contexto. E essa que é a segunda sacada. O contexto, ele é tudo, né? Então, você entende pra que que você está fazendo o software, quais ferramentas você vai usar. Então, pra isso, algumas metáforas. Se eu pegar aqui pra você e você vai pintar a sua casa, né? Qual que você vai escolher? O pincel ou o compressor, né? Qual que é melhor? Né? Só que qual que necessita de uma configuração? Você tem que fazer treinamento pra usar o negócio? Você sabe, se o cara te der o... Você já sabe pegar e sair pintando lá. Um, de repente, precisa de energia elétrica. O outro, não. Você pega o rolão lá e manda brasa. Não tem erro. Então, justifica se eu usar esse aqui pra tudo ou aquele lá. Enfim, tem casos que um vai ser melhor do que o outro. Tá certo? Nesse caso aqui, por exemplo, da polícia. A gente tem policial aqui com a bicicleta, né? E aqui com o carro. Qual que é mais efetivo? Qual que é mais eficaz? Mais barato? Mais flexível? Mais flexível, né? Então, isso aqui vai o quê? Depender do contexto, né? Então, você pega ali no centro de São Paulo, lá na Praça da República. Tá cheio de policial de bicicleta lá. Meu, faz mais sentido ali. É ágil. Ele consegue vasculhar ali, andar pelo centro de uma maneira mais prática. Só que ele é mais escalável, né? Se eu quiser colocar pra cidade inteira. O policial vai ter que sair dali do centro e correr lá na Paulista. Aí, esse aqui já é melhor. Então, quer dizer, o contexto vai delimitar aquilo que você vai utilizar. O caso do martelo, né? E da pregadora lá, né? Você tem a questão, qual que é mais leve, né? Qual que vai fazer o trabalho mais rápido? O custo. Qual que é mais barato? Às vezes, você tá em casa lá, você precisa do martelo que vai resolver o teu problema. A outra também resolveria, né? Mas qual que é o custo disso? De você ter essa ferramenta e até mesmo pra saber usar ou não, né? Então, é isso daí pra gente pensar. E por fim, a famosa silver tape aqui e o parafuso, né? Então, será que isso aqui talvez é uma solução paliativa? Você pode ir ali, já, pá, coloca, resolve. Você tem um fusquinha, anda com uma silver tape, um arame, acabou. É verdade, aqui, ó. Fita, pessoal. No adaptador resolveu o meu problema. Eu tô apresentando aqui pra vocês. É pra sempre que eu vou usar a fita? Não. Depois eu vou lá e troco. A escola vai e troca o adaptador. Então, tem que saber quando usar um, quando usar outro. Pensar, né? Pensar. Qual que é o teu contexto? Certo? Qual que é o teu negócio? Então, pensar de forma pragmática, orientada ao negócio. Legal? Então, quanto mais tempo você adiar pra tomar suas decisões, mais contextualizadas elas serão. O risco de errar vai ser menor, né? Será que eu vou apostar tudo de uma vez, fazer aquela mega solução, se você nem sabe o que você quer atender, né? Às vezes. Então, pondere, né? Por isso que eu tô falando. Ah, tem casos, pô, na minha empresa a gente já sabe, tem que reescrever o projeto, já conhece todo. Beleza, estrutura, faz bonitinho. Mas, entenda quando usar um, quando usar o outro. Sacada. A complexidade que você vai colocar deve ser justificada. Certo? Vamos entender, falar um pouquinho disso daí, de simplicidade versus complexidade. Se eu tenho aqui, complexidade, ela é importante. Então, tudo isso aqui tem a ver com complexidade que eu vou adicionar ao software. Domain Driven Design, codificar tudo orientado pra interfaces, orientação a serviços, né? Dividir em camadas, aplicação, customizar o acesso a dados, automatizar os testes. Tudo isso é complexidade. E ela é importante. Mas a gente tem que saber quando utilizar. E lembrando que, assim, quanto mais código você escreve, a probabilidade de a coisa ficar mais complexa é maior. Simplesmente porque você está adicionando o código. E aí eu vi esse tweet aqui, achei muito legal. Que o código é igual uma piada. Se você tem que explicar ela, a piada é ruim. Então, se você tem que explicar teu código, meu, está zoado. Pensa nisso. Por quê? A gente é pago pra resolver soluções. Não por código. A gente tem que resolver, em primeiro lugar, resolver o problema do cliente. Como? Tentar, né? Keep it simple. Stupid. Todo mundo já deve ter ouvido, né? Aquela... Esse... Essa frase aí, né? Então, considere. Aqui é uma... Um texto é grande aqui, depois vocês olham na palestra. Procure implementar aquela solução mais simples possível. Pro seu caso. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser realizado. Tá lá no manifesto. Ágil. Princípios. Então, é. Aquele trabalho que você não precisou fazer. Se resume na simplicidade que você consegue atingir aí, né? Quarta sacada. Teste aquilo que é mais importante. Legal? Cara, isso é... É foda. Porque a gente já viu... Conhece, né? O princípio lá do pareto. 80-20. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Você vai obter 80% do teu resultado, do benefício, apenas com 20% das tuas funcionalidades. Né? Você vai testar 20% do teu código, que é aquele mais importante, pra obter é... a flexibilidade de não ter que ficar dando manutenção também em teste. Então, saiba aquilo que você precisa realmente testar, né? Às vezes, você vai, pô, ficar testando a view ou testando o repositório. E, às vezes, é... O benefício não vai... Não vai ser o ganho, não vai ser o esperado. Então, tenha isso em mente também. Agora, a gente sabe que as coisas mudam, né? Nada vai ser como a gente esperou ou desejou, porque as coisas vão mudar. O cenário vai mudar. É... O cliente muda o que ele quer, né? Então, a gente tem que ter isso em mente que mudanças vão acontecer. É... O quinto ponto que eu queria colocar é seja eficaz. Mas o que é isso? É você entender o mindset da eficácia. Né? Qual que é a diferença de eficiência e de eficácia? Eficiência é você fazer do jeito certo. E eficácia é você fazer a coisa certa. Aquilo que precisa ser feito. Então, não adianta você... Ou é melhor você fazer a coisa certa do jeito errado do que fazer a coisa errada do jeito certo. Você não vai chegar muito no seu objetivo. E aí, vem coisas como o Lean, né? Que é eliminar os desperdícios, né? Algumas coisas, galera, pra vocês depois também se aprofundar e entender esses conceitos, né? Processos de... um MVP, né? O que é isso? O mínimo produto viável. Você constrói um MVPzinho pra validar a sua ideia. Então, você constrói, você codifica, você mede aquilo que você fez, você aprende com isso e aí você vai evoluindo. Qual que é? E aí, por exemplo, um MVP, o que você não precisa se preocupar? Você não vai precisar se preocupar com escalabilidade no MVP. Com custo de manutenção, se ele vai ficar tão bonito ou não, se o código tá limpo, né? A performance, segurança, desde que, é claro, ele funcione, ele atenda. E aí, com o tempo, você vai evoluindo, fazendo pra atender aquilo que você precisa do seu negócio, você vai conhecendo mais, né? A ideia, né, basicamente é isso, como que você constrói. A gente tem dois jeitos, né? O cara vem aqui, no final, ele precisa lá do carro, só que você vai demorar um ano pra entregar o carro pra ele. Então, o que é melhor? Pô, esse aqui entregou um skate, o cara já consegue sair do lugar. Esse aqui entregou a roda, ele não faz nada. Ele passou mais um mês, entregou lá um patinete, pô, já melhorou um pouquinho. O outro aqui, ainda não tem, não resolveu. Aí foi a bicicleta, depois a moto, até chegar no carro. Então, todas as entregas, ele foi melhorando o produto dele e o cara, desde o início, já conseguiu sair do lugar, né? Que é o objetivo que ele queria aqui, se locomover, né? Então, pensa sobre isso. Aí tem um cara lá da comunidade de .NET, ele é Maier Junior, não sei quem conhece, que ele estava falando um texto dele que ele fala sobre boas práticas, né? E ele comenta, fala que uma prática ser boa, considerada boa, ela tem que colaborar com a eficácia, que é ser, seja através da maior assertividade nas entregas, entregar aquilo que resolve, né? O problema do cliente, ou seja através da redução do custo total da propriedade, né? O custo do desenvolvimento, né? Então, de novo, a questão da eficácia, de você fazer a coisa certa, fazer aquilo que tem que ser feito. Beleza? Sacada 6. Escolha tecnologias apropriadas para o seu negócio. Isso é interessante, galera, porque talvez se você está começando agora ou não, você aprendeu, começou a trabalhar, aprendeu uma linguagem na faculdade e tudo depois você vai querer resolver, né? Usando essa linguagem, aquela linguagem que é a melhor do mundo, aí você abraça isso, não larga. Só que, cara, será que é a melhor para resolver o problema? Se for a única que você conhece, beleza, você vai ter que usar essa. Ou considerar o custo de uma aprendizagem, né? Para poder substituir por uma outra. Eu sou da área de .NET, meu background maior é em .NET e hoje eu vejo que se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ponderar, putz, eu preciso ser produtivo aqui. Às vezes eu nem faço com .NET, eu faço, pego o Ruby lá e implemento e resolver o problema. Então, pensa na tecnologia como sendo a forma de você atender a que mais vai facilitar você atender a necessidade do seu negócio. Beleza? todo mundo já deve ter visto isso, né? Aquela o triângulo, né? Você tem que escolher dois daqui. Você não consegue fazer num baixo custo, tendo qualidade no menor tempo possível. Você nunca vai conseguir ter as três variáveis juntas. Você vai ter que escolher duas delas. Então, isso tem a ver quando você coloca a tecnologia empregada para resolver o problema, às vezes você consegue equalizar isso aqui melhor. assim como outras práticas que a gente vai ver aqui também. Entrando um pouquinho mais na aplicação em si, as camadas da aplicação, só para a gente entender também. Então, por exemplo, basicamente, se você não tem uma noção ainda de estruturar, então, a apresentação, aqui eu coloquei tecnologias de .NET, mas pode ser qualquer qualquer uma outra. Então, seria o MVC, o Web Forms, o Windows Forms, o Silverlight, estaria nessa parte de apresentação. Camada de serviços, uma Web API, WCF, um Service Stack, o teu domínio, que é onde vai estar o core do teu projeto, as regras de negócio, no caso, você pode usar o XSharp, VB, FSharp, JavaScript, enfim. e a parte de persistência, com Ent Framework, any Hibernate. Então, a gente tem mais ou menos as camadas da tua aplicação. E aí, vamos ver, só um detalhe aqui na parte de domínio, alguns Approaches que a gente pode ter na hora de implementar. alguns padrões também. Eu poderia, e aqui, daqui para cá, é como se a gente estivesse aumentando a complexidade do software. Eu poderia fazer tudo com Transaction Script. Pegar lá, abre a conexão com o banco, insere, retorna, grava, faz o que tem que fazer, tudo sem camada nenhuma. ou poderia você usar o padrão que tem o Table Module, que ele, a tua tabela são as tuas classes. Então, quer dizer, já foi um pouquinho mais, um nível a mais. Ou então, por exemplo, Active Record, no Rails é o padrão, já vem tudo com Active Record, que é o seu modelo, a sua entidade, já vai ter também os métodos de busca, de consultas no banco, de CRUD, de atualização. Ou você vai para um lado que é mais Domain Model, o Domain Driven Design, que é o DDD, onde a parte de persistência é totalmente fora do projeto. Essa parte que a gente chama até de infraestrutura, ela não está acoplada com o seu modelo. Então, são vários approachs que a gente tem. Então, a gente tem que saber, até para conhecer, para saber qual que eu aplico para resolver determinada função. Muitas vezes, eu já me arrependi, porque a gente tem aquela mania, Domain Driven Design, até fazendo o Jabá, a próxima palestra de DDD, fiquem aí para o Matheus vai falar sobre isso. Mas, eu aprendi e a comunidade também já fortalece isso de .NET sobre o DDD e tal. E aí, tudo que você quer resolver com DDD. Tudo programando com interface e tal. Aí, chegou uma hora que eu queria resolver. Lembra daquele projeto social lá que eu fiz? Que eu falei, eu precisava colocar um campo a mais na tela, eu demorava uma hora, porque eu tinha que colocar em 15 partes do código, 15 camadas, um monte de coisa para resolver um probleminha. Então, será que eu fiz a escolha certa? hoje, eu faria Railsway, Active Record, resolveu, atende, é um negócio que gera custo para mim. Então, não faz sentido. E é isso que vocês têm que entender. Eu já falei antes, mas é o livro famoso lá, mas vamos ver, vai falar bastante disso daqui. Outros padrões, Clean Architecture também, que vem, é uma abordagem um pouco diferenciada do DDD também com essa ideia de você ter o seu core, suas entidades, só que ela é um pouco mais voltada já aos e-cases. Eu acho, eu até gosto também, porque os e-cases remetem um pouco ao negócio. Então, como que eu vou atender o negócio ali? Eu acho que faz com que, ao invés de você pensar em camadas estruturais de código e, enfim, aquela coisa de padrões, tem um service, tem um repositório e tal, você bota lá um z-case que vai resolver que tem mais a ver com o teu negócio, fica mais fácil de entender, talvez. Enfim, é um outro tipo de abordagem, que é legal conhecer para, na hora de aplicar, saber ponderar. E aí, o que eu chamo de níveis de arquitetura. Você pode ir do nível 1 até o nível 3. Porque o nível 1 é aquele mais simples, é para resolver um MVP. Você tem um time pequeno lá, um time com menos experiência. De repente, o teu domínio é simples, você não requer ir lá para o nível 3 da arquitetura, porque o teu domínio é simples. Ou você tem um prazo que é curto. Ou então, é um projeto que você vai fazer, vai resolver e vai jogar fora. Aí não faz sentido também ter todo um gastar tempo com padrões arquiteturais. Ou, às vezes, questão de segurança e tal. Já o nível 3 é aquele que você já está lidando, desenvolvendo, de repente, um produto. Você já sabe o que você tem que fazer, você tem um time grande. É legal ressaltar que uma coisa é você estar desenvolvendo sozinho ali. Você sabe onde está tudo, você conhece, você tem os seus padrões de código. Só quando você trabalha com uma outra pessoa, aquela pessoa vai ter que entender o que você está fazendo. Então, às vezes, esses padrões de separar, cada coisa está em uma camada, está em um lugar bonitinho, vai facilitar até no desenvolvimento, na comunicação do time. Até uma ideia aqui é você criar guides, style guides, de como você vai codar, vai usar ponto e vírgula, não vai, a identação vai ser de tab, vai ser de tal. É coisa besta, mas que quando você trabalha com outras pessoas, você padroniza e resolve. Fica mais fácil. Então, ou seja, domínio é mais complexo, você tem prazo flexível, é algo que você está fazendo que vai ter uma longa duração. E aí você começa a pensar no nível 3, em detrimento aqui do 1. e aí tem aqui, esse aqui é o gráfico que mostra os ganhos, em esforço, mas na complexidade. O nível 1 aqui, a complexidade dele é baixa. Só que ao longo do tempo, se essa aplicação começar a crescer, a complexidade dele vai lá no alto, porque você dá manutenção nisso, é um parto. já no nível 3, você já começa com uma complexidade mais alta, mas ela tende a ser mais estável ao longo do tempo. Então, de repente, nível 2 pra mim resolve, que é um meio termo ali das duas coisas. Eu vou pegar isso aqui do padrão 3, jogo aqui com uma coisinha mais simples, e aí, pum, eu vou resolvendo até chegar num ponto que eu falo, a partir daqui, vamos reestruturar o código, vamos refatorar, vamos mexer e tal. Só que, quando chegou aqui, você já vai estar mais maduro pra tomar a decisão, lembra? E às vezes, você gastou menos, certo? E aqui, faz sentido, de repente, até você mudar algumas coisas do teu código pra atingir esse nível 3. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem quando fosse pensar em arquitetura. Opa! Sacada 7. Faça DevOps desde o início do projeto, desde o começo. E o que eu chamo aqui de DevOps, ou se você não conhece, o que seria essa questão de DevOps? É você ligar a área de qualidade com a de tecnologia com a de operação, com a de desenvolvimento. Isso tem a ver com o quê? Com o ciclo de vida do projeto, no sentido no sentido de que você planeja, codifica, builda, constrói o build dele, testa, faz o release, o deploy, e aí você monitora aquilo que está em produção. Então, isso aqui é legal se você começar com esse mindset do tipo, ter uma estratégia de deploy desde o início. Aqui, acho que dá para ver um pouco melhor. Então, você está lá no seu ambiente, Windows, Linux, que seja, com a tua linguagem, você já pensa, pô, repositório de código, já vou fazer um buildzinho aqui e tal, já rodar meus testes, de repente, já faz o deploy automático ou não. Cara, você põe isso, às vezes, você gasta um tempinho pequeno para fazer uma coisinha dessa no teu projeto, você vai ter um ganho absurdo ali, de produtividade, de feedback, porque qual que é a ideia? Você ter o retorno mais rápido daquilo que você está fazendo. Saber se aquilo está resolvendo ou não. E uma característica interessante é, se você deixa para fazer isso lá no final, vai ser mais difícil, bem mais difícil, mais trabalhoso, você vai ter que, é quase que, você vai gastar um tempo só para aplicar essas coisas no teu projeto. Isso eu sei porque eu já vivi na prática e aí a empresa até não quer nem comprar essa ideia porque fala, pô, vai ter que mudar muita coisa, não vale a pena. Então, pensar sobre DevOps desde o início. As últimas sacadas, eu não lembro todas, mas tem mais a ver também com essa questão de pensar em como resolver o problema. Isso aqui é muito simples, muito óbvio, você dividir para conquistar. É a primeira aula, se você pegar do curso de ciências da computação de Stanford, está na internet lá, ele explica isso. Na primeira aula do curso, dividir para conquistar. Vamos pegar um caso prático, som de cloud, se vocês depois olharem, pegar na palestra esse artigo do Fio Calçado, cara, é muito louco. O que eles mostram? O que ele mostra lá no artigo? Como que eles fizeram para, no processo de desenvolvimento deles, diz que levava 66 dias entre a necessidade daquilo que tem que ser feito até ir para a produção, eles diminuíram isso para 16 dias, aplicando o que? Microserviços, microservices. Qual que é a ideia por trás do microservice? Você dividir. Mas o que você divide? Se você divide o código, aqui você tem domínios específicos que ele não precisa estar ligado com tudo. Você isola, e você isolando isso, às vezes você consegue isolar até o seu time na sua empresa. O time fica focado naquilo que ele tem que resolver. e com isso eles ganharam escalabilidade também, porque eles conseguiram escalar aquilo que era mais, que necessitava naquele momento. Você não tinha que pegar aquele monolítico, aquele projeto grandão e escalar ele inteiro. Então eles dividiram. Essa, que eu quis dar como exemplo, de às vezes você dividir o problema que é grande para resolver ele melhor. nona sacada, combine coisas. Isso aqui é legal. Existem muitas formas diferentes de você fazer a mesma coisa. E muitas vezes a gente acha que tudo, a inovação, a criatividade, ela é baseada em, putz, um insight, uma coisa nova. E não é bem assim. Tem esse cara aqui, não sei se vocês conhecem, o Murilo Gan. Ele tem esse curso de criatividade, até, fica a dica de, ele tem um podcast que é muito legal. Esse cara, meu, ele está pensando lá na frente e ele conceitua a criatividade como sendo isso aqui. A criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de hard work, estudo e treino e cuja utilidade é resolver problemas através da combinação de ideias e segundo as etapas do processo criativo. Então ele fala, para ele, a criatividade é você combinar coisas. Aí você fala, não, eu não sou criativo, eu não tal. É você pensar de forma criativa. Se a gente pegar isso aqui, por exemplo, eu tenho, isso aqui, isso aqui é o quê? É uma cópia. Não tem nada de novo. Se eu transformo, isso aqui virar isso daqui já é uma transformação. Agora, se eu pegar um quadrado com uma bola e virar outra coisa, eu combinei duas coisas diferentes para gerar uma nova. Então é meio que a teoria dele é essa, que criatividade é igual combinatividade. Esse termo que ele criou combinando, duas palavras, criatividade com combinação, combinatividade. Ah, mas, será que é isso mesmo? Vamos analisar. O cara foi lá, teve uma sacada do quê? Misturar iogurte com sorvete, pum. Isso aqui, virou febre. Não tinha, desde 2007 para trás não tinha isso aqui. E é o quê? Combinação de iogurte com sorvete. O velcro, o cara pegou a ideia do zíper e o carrapato, né, e pum, inventou lá, criou o velcro. O iPhone, nada mais é do que o... o Steve Jobs não inventou o touch. Já existia touch, já existia telefone. ele juntou tudo numa coisa só e pum, criou o iPhone. Aí você fala, caraca, o cara é o maior, não sei o quê. Pô, é, porque ele pensou lá na frente, juntou as coisas e fez acontecer. Outros exemplos, né, de aplicações, iFood, é o cardápio com a telefonista mais o celular, você pede a comida pelo telefone. WhatsApp, já existia SMS, já existia internet, já existia chat. Pô, criou o WhatsApp, tava lá, era só combinar as ideias. Preciso dirigir, eu tenho mapa no papel, agora eu tenho internet, isso que é o... o carinha perguntando lá onde que, né, tal lugar que você para no poço, né, pra perguntar. Google Maps. Então, quer dizer, a inovação também vem da combinação. E o que que isso tem a ver com arquitetura, com resolver problemas? É a gente ter essas sacadas, que às vezes, eu juntando padrões, eu consigo chegar numa solução melhor. Então, um exercício aqui, pra vocês fazerem depois, é faça a engenharia reversa das coisas. Que você vai chegar no como foi pensado, lógico, talvez não seja o que realmente foi, mas você começa a ter essas sacadas, de que, pô, o projetor, o que que combinaram, será pra chegar no projetor? Pô, deve ter tido uma combinação aí, tá? Então, e aí, por fim, que colabora com essa questão da combinação e da arquitetura, é isso aqui, rapaziada. Tem um bom repertório e boas referências. Né? Que qual que é a ideia por trás disso? Você pega lá, o que que o, o humorista bom é o quê? Aquele que tem um bom repertório de piadas, né? E ele tem referência. E por que que ele, que às vezes o cara é, consegue se destacar? Porque ele vê as coisas da maneira que a gente não quer ver. Ele combina o, as coisas nada a ver, né? Nada a ver que tem, combina e fica engraçado, né? Porque o humor tá nisso, na combinação de coisas que não tem nada a ver. Então, assim, qual, quais são as nossas referências, né? Na hora de desenvolver, seja, referências de sites, referências teóricas, de pessoas, referências, né? De conceitos, de padrões, pra que a gente construa um, tenha uma boa arquitetura, né? Então, ela vem o quê? De a gente ter um bom, quanto mais repertório, quanto mais coisas você conhecer, mais você vai conseguir combinar e atender aquele problema da melhor forma. Então, a ideia aqui é isso, né? Então, referências pra essa palestra. Tem vários livros, livros de startup, livros de padrões de enterprise, padrões relacionados à .NET, você construir um software guiado por testes, enfim. Outros, mais referências sobre arquitetura, padrões de integração, padrões de arquitetura de arquitetura na nuvem e os próprios design patterns, né? E qual que é a ideia? Você misturar tudo, mas pra misturar você precisa conhecer, né? Pra saber quando um é melhor aplicado do que o outro. Legal? Então, resumindo, o que é uma boa arquitetura? Depois de tudo isso que a gente falou, né? Dessas sacadas e reflexões. É aquela que atende, é aquela que vai resolver o seu problema. É aquela que... Enfim. E aí, só pra gente reforçar o que foi falado, pense de forma pragmática e orientada ao negócio. Avalie o teu contexto. Teu contexto é tudo. A complexidade deve ser justificada. Então, aquilo que você vai colocar no teu código se justifica por que você está colocando, se faz sentido ou não. Teste aquilo que é mais importante pra você ter o benefício real daquilo que você vai fazer. Lógico, com menos custo, com menos tempo. Seja eficaz. Faz a coisa certa. Escolha tecnologias apropriadas ao negócio. Faça DevOps desde o começo. Dividir pra conquistar. Combine coisas e tenha um bom repertório e boas referências. É isso, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.